Fala querido, oi! Tudo bem com vocês? E hoje eu vim aqui falar um pouco sobre lentes coloridas, só que exóticas Porque se você não sabe, está chegando o Halloween Mês que vem já é Halloween, né? E nada melhor do que você fazer maquiagem de Halloween usando lentes de contato, né? Porque Halloween é a época de fazer maquiagem, de festa de Halloween Tipo assim, eu não gosto de Halloween, mas eu gosto de fazer maquiagem de Halloween, né? Tipo assim, eu não sou maquiador, mas eu gosto de me aventurar um pouco, né? Inclusive, eu vou trazer nesse vídeo aqui Uma maquiagem de Halloween que você pode se inspirar pra você fazer a sua E depois eu vou fazer umas outras, trazendo vídeos, fazendo tipo tutoriais, sabe? Mostrando como que eu fiz, como eu disse, eu não sou maquiador, né? Mas eu tento, você sai legal e eu trago pra vocês aqui Mas hoje eu venho falar sobre as lentes exóticas Porque pra mim, não existe maquiagem de Halloween que fique perfeita sem ter uma lente exótica, né? No caso, ó, estou usando uma que é amarela Que ela é um amarelo bem forte, como você pode ver, né? É uma cor bem opaca Total amarela, sem contorno E já digo de antemão que ela é bem confortável Porque normalmente as lentes de Halloween, essas lentes que são exóticas Que elas têm uma única cor, né? Que ela é bem grossa Ela não é tão confortável E essa aqui, ela está bem confortável Eu não consigo usar ela há mais de 6 horas E uma festa de Halloween dura mais que 6 horas É porque, vamos supor, se você vai pra uma balada à noite Você vai ficar, né? Puxa, a noite inteira com a lente, né? Então, o problema é pior do que você fazer uma maquiagem No meio da festa, você tira a lente Porque você não está aguentando ficar com ela, né? Então essa aqui, ela é bem confortável E essa lente que eu estou usando é dessa marca aqui, ó Impressions Crazy da Interojo Essa aqui, no caso, ela é uma lente olho de gato, tá? Que no vídeo que eu vou mostrar pra vocês hoje Eu vou mostrar hoje um trechinho, um clipezinho de um vídeo Que eu usei uma lente olho de gato Que, na verdade, ela chama olho de gato Mas ela não é olho de gato Ela pode ser olho de cobra, olho de lagarto Olho de... do que você quiser, entendeu? No caso, eu fiz uma maquiagem com a lente olho de gato vermelha Não é um gato, mas eu fiz com a lente vermelha Vocês vão ver Vou mostrar pra vocês agora, vai Olha o clipezinho aí pra vocês verem Essa lente vermelha, como que ficou Tchau, tchau Legal, né? Como eu disse, eu não sou maquiador, né? Eu não sei fazer maquiagem Mas eu gosto de me inspirar Gosto de tentar E sempre dando alguma coisa, né? Então, ó Que sirva de inspiração pra você essa maquiagem E tem uma próxima que eu vou trazer no outro vídeo Que eu estou usando essa lente aqui Essa azul Que eu faço um felino Eu não usei a olho de gato no felino Eu usei essa aqui inteira Que eu achei mais interessante, né? Eu fiz, na verdade, uma fera Vou dar um spoilerzinho pra vocês E mostrar a fotinha aqui pra vocês Dá uma olhadinha aí Ficou legal, né? E essa aí Eu vou mostrar pra vocês O passo a passo De como eu consegui fazer Pra se você quiser Se inspirar Pra fazer a sua maquiagem, né? E é claro Usar as lentes, né? Porque tem várias cores, gente Ó Eu vou deixar o site aqui na descrição Você pode entrar lá E ver todas as cores que tem Ó Tem a amarela que eu estou usando Tem a vermelha Tem a branca Tem a olho de gato A amarela A vermelha E a branca E também tem umas aqui Que é aquele smile Aquele sorrisinho Tem uma que é espiral E tem uma que é uma bola de futebol Então, se você quiser Abrilhantar mais a sua maquiagem De Halloween Aprimorar mais É só usar as lentes de contato Que ela vai deixar a sua maquiagem Ó Perfeita E eu vou trazer pra vocês Algumas maquiagens assim Que eu for conseguindo fazer Pra ajudar vocês A montar a sua maquiagem também Beleza? Então já sabe Se você quiser essas lentes que eu usei Ou qualquer outra Entra no site aqui na descrição E vai lá Dá uma olhadinha Uma fuçadinha Quem sabe você não encontra outras, né? E pelo preço que ela é Dá pra você comprar a coleção inteira Beleza? É isso aí então Eu volto num próximo vídeo Mostrando pra vocês Como que eu faço Essas maquiagens Beleza? E lembrando também Que tem aqui no canal Já duas séries De maquiagem de Halloween Queria essas maquiagens de Halloween Gente Eu fiquei inspirado, hein? Tem umas que tipo assim Eu falo Rafa Como é que você conseguiu fazer isso? Dá uma fuçadinha aí no canal O que vocês acham, tá bom? É isso aí então Vou ficando por aqui E vocês Fiquem com Deus Se inscreve no canal Abraço pra todos E tchau! E tchau! E tchau! E tchau! E tchau!